Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um bolinho de vinagre, que fica muito bom, fofo, fácil de fazer. É só bater tudo no liquidificador. Essa receita tirei do blog da minha amiga Tereza. Uma amiga muito querida, tem um blog, tem coisas deliciosas. Eu tenho que dar os créditos porque eu tirei e foi de lá. É um bolo facílico de fazer e eu vou mostrar para vocês os ingredientes. Bem, aqui estão os ingredientes. Três ovos, duas xícaras de farinha de trigo, uma e meia de açúcar, meia de água, meia de óleo, uma pitadinha de sal, coisinha pouca, duas colheres de sopa de vinagre e uma colher de fermento em pó de bolo. Eu vou colocar todos os ingredientes aqui no liquidificador, vou bater muito bem e levar para assar em uma forma untada e enfarinhada. Então vamos lá. Vou bater primeiro os ovos bem batidos. Acho que é bom para tirar um pouquinho o gosto do ovo, né? Então eu vou bater. Olha aí, bati bem batido, está até branquinho. Agora eu já vou acrescentar todos os ingredientes juntos e levar para bater de novo. Bem, então nós vamos colocar tudo aqui. A água. O óleo, meia xícara. O vinagre, duas colheres de sopa. O açúcar. A pitadinha de sal. Sal é bem pouquinho. Depois eu volto para colocar a farinha de trigo. Bem, agora eu vou acrescentar a farinha de trigo, bater bem batido, depois, por último, o fermento. Vamos colocar a farinha de trigo. A receita eu deixo aí embaixo as quantidades certinhas. Por último, o fermento. Agora eu vou bater com a farinha, bater bem batido e já volto aqui já já. Bom, olha aí, está muito bem batido. Agora eu vou acrescentar o fermento e só mexer. Não vou bater, não. Depois colocar na forma e levar para assar em forno 180 graus. esse bolo é muito simples, muito fácil de fazer e fica muito bom. só suja o liquidificador mesmo, né? Só suja o liquidificador mesmo, né? para não ficar aqueles gruminhos de fermento para não ficar aqueles gruminhos de fermento por cima do bolo. Bom, eu vou colocar na forma e levar para assar. uma facilidade de fazer esse bolo, viu? Chega com uma visita ou alguém para o café corre lá e bate o bolo. se não tem nada para servir e esse bolinho é uma mão na roda. Tira e quebra. Um instantinho faz. bom, agora eu vou levar no forno. Depois de assado, eu trago aqui para vocês verem a facilidade e a beleza que fica esse bolo. Cresce, fica bonito, fica saboroso. É um bolo leve, não é pesado. Muito bom. Bom, meu bolo já assou. mas ele grudou no fundo. Não vou mentir, não. Acho que eu não... Olha que beleza que ficou. Eu acho que eu não untei muito bem a forma. Ele grudou no fundo, mas eu vou cortar um pedaço e vou mostrar para vocês. Ficou fofinho, delicioso, maravilhoso. Um minutinho só. Olha aí que beleza ficou. Fofinho. Bolo de vinagre. Uma delícia. Agora nós vamos experimentar, né? Eu não vou mentir, não. Ele... Ele grudou no fundo. Foi uma dificuldade para tirar. Olha aí a textura desse bolo. Olha que beleza que ficou. Fofinho. E delicioso. Esse bolo é delicioso. Fácil de fazer. Experimente fazer, experimentem fazer para vocês verem. Agora eu vou testar o... Vou provar o bolo. Olha aí como está fofo. Muito bom. Ficou delicioso o bolo. Podem fazer que vocês vão gostar. Façam aí que vocês vão gostar. Mas ontem é a forma bem untada. Porque a minha não ficou muito bem untada. Ele pegou no fundo. Olha aí a textura desse bolo. E agora... O marido vai tomar café e eu também. Ficou muito bom o bolo. Vou deixar a receita embaixo. Direitinho. Tudo explicadinho. Fiquem com Deus. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Até a próxima. E curtam. Comentem. Vou ficar muito feliz. Tchau. E curtam. Tchau. E curtam.